Olá, hoje no boletim da saúde tem informações alarmantes sobre a obesidade no Brasil e o consumo abusivo de álcool, além de reportagens sobre as hepatites. Os brasileiros estão mais pesados. Em 13 anos, a obesidade alcançou seu maior índice em 2018. O dado alarmante está na pesquisa Vigitel, feita pelo Ministério da Saúde. Apesar disso, o estudo traz que melhorou o consumo de frutas e hortaliças e caiu o de refrigerantes. A obesidade voltou a crescer no Brasil e alcançou seu maior índice nos últimos 13 anos. De 2006 para cá, o número de obesos aumentou 67,8% no país. Um dado alarmante apresentado por uma pesquisa do Ministério da Saúde, a Vigitel. Além da obesidade, o sobrepeso também preocupa. 55,7% dos brasileiros com mais de 18 anos estão com excesso de peso. Portanto, mais da metade da população. A gente tem um aumento maior na obesidade, que ainda tem um consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados, com alto teor de gordura e açúcar. Então, o consumo de hortaliça, o incentivo, principalmente para as crianças e os adultos, o acesso a alimentos mais frescos e saudáveis, ele pode ampliar bastante esses indicadores. Esperamos que isso se reflita na pesquisa deste ano. Outro dado da Vigitel é sobre o consumo abusivo de álcool, que chegou a 17,9% da população adulta no Brasil. Entre as mulheres, o aumento é de 42,9%. A boa notícia é que a população está com hábitos mais saudáveis. Aumentou o número de adultos que praticam pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. E também está maior a alimentação com frutas e hortaliças e menor o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. A pesquisa Vigitel mostrou ainda que os brasileiros têm tido mais conhecimento sobre sua própria saúde. E por isso, houve aumento de diagnósticos de doenças, como a diabetes, por exemplo. O aumento dos hábitos saudáveis se dá pelas campanhas que a gente vem fazendo. Acho que a gente tem trabalhado. Cada vez mais temos programas que incentivam hábitos saudáveis na grade televisiva. E temos vários canais e jornais fazendo matéria sobre esses hábitos saudáveis. Então, eu creio que seja o reflexo mesmo de uma mudança comportamental da sociedade brasileira. Para saber mais sobre a Vigitel, acesse saúde.gov.br. Em visita a Campo Grande, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, chamou a atenção das pessoas para a importância do diagnóstico precoce no tratamento das hepatites virais. Ele também inaugurou a primeira unidade de saúde da família que aderiu ao programa Saúde na Hora. As hepatites, nós temos quatro tipos. A, B, C e D. A e a B têm vacina. A importância de vacinar, quando você vacina a hepatite B, é que ela protege da hepatite D. A hepatite C não tem vacina. A ciência não descobriu vacina para a hepatite C. Então, é o momento que a gente lança para que as pessoas façam o teste. Porque, embora não tenha vacina para a hepatite C, tem tratamento. Que é um tratamento que cura. Porque a hepatite é uma doença muitas vezes silenciosa, que a pessoa só vai descobrir quando o fígado dá sinal de falência. O Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais alerta. Em 2018, foram registrados mais de 42 mil casos de hepatites virais no Brasil. Mais de 500 mil pessoas convivem com o tipo C da hepatite e não sabem. Ainda este ano, 50 mil serão tratadas pelo SUS. Além do tratamento, está disponível gratuitamente nas unidades de saúde testes rápidos para diagnosticar os tipos B e C da doença. Então, a importância hoje da gente colocar a hepatite no calendário de eventos do movimento Vacina Brasil, que é mais do que uma campanha. Nós não trabalhamos este ano com campanha da gripe, campanha da hepatite, campanha do sarampo. É um movimento que envolve toda a sociedade. Também em Campo Grande, o ministro da Saúde comemorou a abertura da primeira unidade de saúde da família, que vai funcionar no período noturno e no horário de almoço. A unidade Irací Coelho aderiu ao programa Saúde na Hora e recebeu mais recursos do governo federal para ampliar o horário de atendimento. Você pode assistir outros vídeos no youtube.com.br Também pode ouvir reportagens de rádio e podcasts no soundcloud.com.br Leia reportagens em blog.saude.gov.br e pelo portal saúde.gov.br Nas redes sociais, acesse facebook.com.br No Instagram e no Twitter, pelo arroba Mim Saúde. E no LinkedIn, procure por Ministério da Saúde. O Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. www.leia.com.br Legenda Adriana Zanotto